As brabas do futsal. As mulheres estão se destacando nesta edição, proporcionando grandes jogos com muito talento, personalidade e respeito. Foi uma experiência única, né? Foi nosso primeiro campeonato, assim, um campeonato tão grande, com várias escolas concorrendo. O outro time também está de parabéns. E agora é seguir em frente, né? Não é abaixar a cabeça, é erguer a cabeça, treinar e até o próximo, né? Como é que é a rotina de vocês lá na escola? Como é que foi essa preparação até o dia de hoje? Bom, eu diria que é uma rotina muito agitada, porque como estamos sem quadra, a gente tem que fazer muita coisa para conseguir jogar na igreja, que tem uma quadra, a quadra pequena, society, então é uma bagunça. Muitas não conseguem treinar porque tem que ajudar em casa e tudo mais, mas muito obrigada a todas que participaram. Na quadra do recanto Jardim São Paulo, as meninas da escola estadual Professor Herculano de Freitas se superaram. Com uma jogadora a menos, fizeram um jogaço contra o Colégio Silvio Gonzalez e avançaram para as oitavas de final. Ô Paola, qual a avaliação que você faz da partida de hoje? Jogaram super bem, parabéns. A avaliação hoje foi 10, né? Com a menos. A nossa equipe está em desfalque, estamos treinando muito para ganhar o campeonato. E é isso, ir para cima, para as outras rodadas, a gente sair campeã. Vitoriosos. E como é a sensação de entrar em quadra e participar de um campeonato tão importante como a Copa Tec da Jovem Pan para vocês? A felicidade, né? Não tem nem explicação, nervosismo, só de entrar aqui, né? Saber que é uma competição muito importante também. E é isso, só obrigado a todos que estevam presente, torceram para nós ou contra, do mesmo jeito a gente ganhou. E as mulheres estão assumindo cada vez mais um espaço antes dominado pelos homens. A escola estadual Barro Branco 2, da professora Mayara, chegou até a segunda fase na categoria masculina ao derrotar o Colégio Maria Imaculada. Por ser mulher, né? A gente já quebra um paradigma enorme, né? Por vir da cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo. É uma grande vitória e esses meninos são guerreiros. Eles são do sub-14, eles não são nem sub-16. Então assim, a gente lutou até o último e graças a Deus saímos com a vitória. E ela contou no banco com um assistente que é uma figura. Estou aqui com o... Luan. Ô Luan, você gosta de jogar futebol? Eu jogo. E qual que é o seu time? O Beira Rio. Beira Rio? E aqui, torcendo pelo Barro Branco, vi que você participou bastante. Como é que foi a experiência? É porque a minha irmã joga no Barro Branco. Aí você vai apoiar, né? Não tem como. A irmã joga, participa da escola e aí o Luan tá lá. É. O nosso futuro craque ficou tão empolgado que saiu falando da Copa Tech Tour Jovem Pan lá no Beira Rio. Gente, eu tava na Tech Tour ontem e eu jogo no Beira Rio. Essa é a Copa Tech Tour Jovem Pan. Por aqui, ó, tem muita determinação, respeito, disciplina, coragem e superação. Todas as equipes que passaram pelas quadras do principal torneio intercolegial de futsal do Brasil mostraram um pouquinho disso aqui. Para mais informações, acesse o nosso site copatectorjovempan.com.br e fique muito bem informado.